Muito bem, então agora temos uma imagem e reparem que no Instagram vou ter um conteúdo e no Facebook vou ter outro conteúdo, difere um bocadinho. Depois aqui na publicação vamos à parte das hashtags que está aqui embaixo e esta aqui é uma ferramenta que é muito útil, então eu vou começar por pesquisar hashtags, então uma delas será marketing digital, não é? Como é óbvio, então sempre que quiserem podem ir carregando aqui neste marcador para adicionar, diria, a vossa pasta para guardarem, para no futuro reutilizarem. Então vou selecionar esta, reparem que diz aqui as publicações, 21 milhões, 41 milhões, portanto tem bastante, depois tem aqui marketing digital 360, vou utilizar esta aqui também, 360 mil publicações. Esta é a hashtag que nós usamos também na nossa marca, mas pela quantidade está a ser utilizado também para outros fins, marketing digital de Portugal, 12 mil publicações. Aqui, publicações a partir de alguns milhares faz sentido utilizar, muitos milhões, acaba por ser também muito ruído, mas no caso do marketing digital, esta é obrigatória utilizar neste contexto, apesar de ter 21 milhões. Portanto, o ideal é que hashtags que tenha desde alguns milhares, até algumas centenas de milhares, para não ser nem muito poucos conteúdos, nem um número demasiado grande. Depois, as pessoas que estão a seguir estas hashtags no Instagram vão ver os conteúdos, ou que vejam hashtags, ou pesquisem hashtags no Facebook também, vão encontrar os vossos conteúdos. Portanto, a vantagem do hashtag é precisamente essa, é os conteúdos serem encontrados mais facilmente. É um dos usos que se pode fazer das hashtags, não é? Eu vou adicionar estas três, ok? Cá está. Ele ficou no Facebook, como eu separei, agora teria que ir ao Instagram e fazer igual. Neste caso, eu vou usar as mesmas, e depois seria uma boa prática, para além destas que são genéricas, usámos hashtags específicas, neste caso Vasco Marques, e a hashtag do próprio livro, que é Guia Marketing Digital. Pronto, e numa próxima vez, ao ir à hashtag, já tem aqui as guardadas, estão a ver, que já guardei algumas, para facilmente agora irmos aqui e selecionar. Portanto, este trabalho de pesquisa de hashtags, depois fica aqui guardado e podem chamar para usar tanto em Facebook, como em Instagram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.